Você não acreditou, você nem me olhou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que eu cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar, baby Baba, olha o que perdeu, a criança cresceu Bem feito pra você, agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, baba, baby Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar, baby Baba, olha o que perdeu, a criança cresceu Bem feito pra você, agora eu sou mais eu E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar, baby Baba, 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 baby Baba, baba, baba Baba, 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 baby Baba, baba